Noite de segunda-feira, nós estamos no pronto-socorro de Rio Branco. Agora você acompanha a equipe 01, na realidade ambulância 01 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegando aqui ao PS. A equipe do SAMU, eles foram acionados para realizar o atendimento a uma vítima de ferimento por arma de fogo. A princípio, eles tinham duas informações a respeito de como teria ocorrido esse ferimento por arma de fogo. Primeiro, teria sido uma tentativa de homicídio. Em seguida, veio uma segunda informação de um disparo acidental no local. A equipe conseguiu constatar. Já a equipe da polícia, que também fez o deslocamento até o local, na Transacriana, eles conseguiram constatar que, de fato, tratava-se de um disparo de arma de fogo acidental. Com as informações repassadas pelo solicitante, eles optaram por enviar a 01, que é o suporte avançado. Trata-se de uma UTI móvel. Mas, ao chegar no local, que é ali na Transacriana, viram que a situação do paciente, desse homem, está estável. Foi, como eu já mencionei, região da Transacriana, no quilômetro 6 da Transacriana. E, nesse quilômetro 6 da Transacriana, entra cerca de 17 quilômetros de ramal. Agora, a vítima sendo conduzida para o interior do PS para passar pelos devidos exames. A equipe faz esse encaminhamento para que ele passe por uma avaliação detalhada dos profissionais aqui do pronto-socorro. Essa vítima foi identificada como Lindomar Martins Rodrigues, de 49 anos. Vou conversar com o enfermeiro Lourenço Vasconcelos, ele que estava na equipe da 01, que estava sendo coordenada pela doutora Adriana. Lourenço, quando vocês chegaram ao local, como é que vocês encontraram a vítima? Estava no chão? Como é que foi? Então, a gente recebeu a sua ocorrência na Transacriana, no quilômetro 17, lá no ramal do riozinho. O paciente informou que ia caçar e, de repente, pisou num trapiche e o trapiche quebrou. E teve um tiro acidental do espigar da calibre 20 no abdômen lá do esquerdo, que tangenciou com o orifício de entrada e saída. O paciente estável, a gente fez acesso venoso, medicou e trouxe aqui a emergência do trauma. Já está os cuidados do doutor Juan. Muito obrigado, Lourenço, pelas informações. Portanto, um paciente estável, um tiro acidental, mas agora fica aqui no pronto-socorro, sob os cuidados da equipe médica. Com imagens de David Chesma ou Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.